No Momento Esportivo de hoje, vamos falar da volta do futebol em outro estado brasileiro. A Federação de Minas Gerais confirmou o retorno para o dia 26 de julho com sede única. Os detalhes com William Lopes. Oi Ana, tudo bem? Muito boa noite a todos, boa semana para vocês. Olha, a gente está atualizando aqui os estados com as notícias do futebol, né? Futebol de Minas hoje, o detalhe que a gente fala para vocês aqui, porque foi um estilo diferente do que a gente está vendo. E deu certo, porque as reuniões aconteceram e a conversa evoluiu e vai ser uma sede só. O restante do Campeonato Estadual de Minas. A Federação Mineira de Futebol, juntamente com o Governo do Estado de Minas, eles decidiram que faltam seis datas para terminar o Campeonato Mineiro. São 12 times, reta final, e eles querem aproveitar um prazo de 18 dias, 18 dias para utilizarem essas seis datas que restam. E numa mesma cidade. É interessante isso. E claro, eles vão confirmar Belo Horizonte, por conquistar, por ter, lógico, a estrutura de sediar essas partidas restantes do Campeonato Mineiro. Porque você tem o Mineirão, você tem o Estádio do Independência. Claro, como não tem torcida, o importante é ter um estádio bom, um campo bom. E lá tem um campo do Sesc de Belo Horizonte, que é muito bom também. Se precisar, tem o CT do Galo, que é a cidade do Galo, que também tem um belíssimo, ou belíssimos campos de futebol. E também tem a Toca da Raposa, que é o CT, o Centro de Treinamento do Cruzeiro, que é fantástico também. Então, são vários campos para que essas datas sejam acompanhadas com esses dias aí que restam para o futebol mineiro. Foi planejado. É isso que precisa acontecer.